Jô de Maico, coreógrafo da Comissão de Frente do Pega Comissão que agora está fazendo sua apresentação Frente a primeira cabine do jurado Aí mais uma vez quero agradecer o pessoal que está com a gente aqui acompanhando Mariana, Apoliana, Daniela, Giovanni, Wesley, Marta, Rogério Obrigado por estar com a gente aqui acompanhando nossas transmissões Ensaio técnico do Pega Começando agora a Comissão de Frente Comissão de Frente comandada pelo coreógrafo Jorge Martins Distribuição de chocolate para o pessoal Distribuição de chocolate Primeiro casal de Mestre Salle Porta-Bandeira Rafael e Naimar Obrigado, Juliana Juliana Santana, obrigado aí É, Mariana, está vendo? Hum, hum! 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 Amém. 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 Tinha no banheiro. Olha já tem um sambicinho aqui! Primeira vez! Primeira vez! Amém! Obrigado pessoal aí que tá mandando pra Nova Distintivo pra mim aí, muito obrigado aí. Tamo junto. Annelise, Denis, Gil, Giovanni, Vitória Batista, Marta, Marta Monteiro tá sempre aqui, tá sempre com a gente. Obrigado Marta. A graça do imperador. O que eu tô notando é que o pega tá vindo um carnaval bem divertido. E o destaque é o Musa, ó. Musa e Ohana e Guilherme. O que eu tô notando é que o pega tá vindo um carnaval bem divertido. O que eu tô notando é que o pega tá vindo um carnaval bem divertido. Vamos lá! 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 Vamos lá!